Essa aqui é a revelação do desafio da telepatia da palavra do livro. Se você não assistiu essa mágica ainda, a mágica tá aqui embaixo, assista a mágica antes de ver a revelação. O segredo dessa mágica é que a conta vai dar sempre 1089. Então eu vou fazer aqui com alguns números diferentes pra você ver que dá sempre o mesmo resultado. Então vamos pegar um número bem fácil, 789, invertendo 987, um menos o outro dá menos 198. Eu disse pra ignorar o sinal de negativo, então invertendo esse número aqui, 891, um mais o outro vai dar 1089. Vamos fazer com outro número, 546, invertendo 645, um menos o outro vai dar menos 99. É pra ignorar o negativo, se der o número de dois dígitos, coloca o zero antes. Vou inverter isso aqui, vai ficar 990, um mais o outro dá 1089. O último número pra gente tirar a prova de vez, 753, ao contrário, 357, um menos o outro vai dar 396. Ao contrário, 693, um mais o outro dá 1089. Como você pode ver, 1089, 1089, 1089 pra sempre. E como é que eu cheguei do número 89 até a palavra do livro? Bom, aí você tem que pegar um livro qualquer, um livro que você tiver em casa e inventar alguma maluquice com o número 1089. Você pode falar, por exemplo, que a pessoa tem que ir até a página 89 e achar a décima palavra. Ou até a página 108 e achar a nona palavra. Ou então, se for no livro gigante, até a página 1089 e pegar a última palavra. E é claro que você já vai escrever aquela palavra que você já conhece, guardar no bolso. E quando a pessoa chegar na página 1089, na última palavra, você tira a palavra do bolso e mostra que você adivinhou o que ela tava pensando do outro lado. Se você quiser ver mais desafios matemáticos, eu tô deixando um link aqui embaixo de todos os desafios de matemática do Manual do Mundo. E também tô deixando um link com todas as mágicas que a gente já fez. É só clicar aqui embaixo. Mais vídeos como esse aqui, você encontra no Manual do Mundo. 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 Legenda Adriana Zanotto